Bom dia, pessoal. Eu sei que eu tô em falta com vocês a respeito dos vídeos, mas aconteceram várias coisas. Eu espero que vocês entendam e possam continuar acompanhando o canal. Eu tô vindo aqui hoje pra falar de uma coisa muito importante que acontece com as pessoas que têm os problemas com ansiedade, né? E essas situações psíquicas que a gente tem algum conhecimento. É as crises de ansiedade. As crises de ansiedade causam à pessoa diversas situações. De um mal-estar simples até um desmaio, ou aumento de pressão, ou até coisas piores. Então eu queria chamar a atenção de vocês pra, neste momento de uma crise de ansiedade, procurar respirar fundo pelo nariz e respirar pela boca, porque normalmente essas crises de ansiedade ocasionam uma dor muito forte no peito. E esse tipo de respiração ajuda a dissipar um pouco a dor, né? É claro que você conversar com alguém, você procurar um médico também ajuda. Mas o controle, a consciência do que seja uma crise de ansiedade ajuda também. E vários fatores pra você evitar, né? Nada melhor do que conhecer o próprio corpo. Os sinais que o corpo te dá. Quando se chega a ter uma crise de ansiedade, que a pessoa realmente passa mal, é porque a pessoa não reconheceu outros sinais que o corpo foi dando, né? Uma dor leve no peito, uma dor de cabeça, uma irritação leve. Tudo isso você vai aprendendo a reconhecer com o tempo. E aí, quando acontecer, é você parar, pensar, se estabilizar, se afastar do problema pra evitar a crise. E o que eu tenho acompanhado são pessoas que têm essas crises constantemente e às vezes não sabem lidar por não se conhecer. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Não é de um dia pra noite que você vai falar assim, opa, deu uma luzinha, estou tendo uma crise de ansiedade, ela vai chegar em um, dois, três. Não. Você precisa, na verdade, ir reconhecendo. Bom, tive uma crise de ansiedade ontem, mas antes, um pouco, eu tive uma dor de cabeça muito forte. Ah, então, quando começar uma dor de cabeça, eu já preciso parar, relaxar, me colocar no meu lugar pra evitar a crise. A melhor coisa pra evitar a crise é você afastar do que está causando a crise. Mas muitas vezes você não pode se afastar. Tem questões de trabalho, de família. Ou seja, a gente tem que aprender a lidar com a situação. Não estou dizendo pra você que você vai ser um gênio, que vão acabar as crises de ansiedade. Mentira, porque vira e mexe eu tenho. Então, o que está diferente hoje é que eu aprendi a lidar com elas pra elas não causarem um impacto na minha qualidade de vida. Certo? Então, reconhecer os sinais, reconhecer o seu corpo é a melhor coisa que tem. Dor de cabeça, dor no peito. Outras pessoas vão ter uma sensibilidade diferente, arrepios, sonolência. Então, você vai identificar esse sinal pra quando começar aquela crise que pode se transformar em algo mais pesado, mais complicado pra você, você parar, se estabilizar e tentar se entender, tentar digerir, tentar ficar bem consigo mesmo. Às vezes, a gente precisa da ajuda do medicamento, às vezes a gente precisa da ajuda de um psicólogo, mas no momento da crise, você não sabe que ela vai acontecer, então, não tem esses recursos, às vezes, em mão. Então, você buscar o autodomínio para evitar que essa crise vire algo desagradável pra você. Mais uma vez, eu já falei em outros vídeos, nós temos que parar, tentar dissipar essa aversão, a depressão, a ansiedade, problemas psicológicos e psíquicos que as pessoas dizem que Ah, isso é uma frescura, isso é uma falta do que fazer. Quando você ouvir isso, apenas abaixa a cabeça, não concorde nem discorde, e deixe a pessoa pensar o que ela quiser. Porque nós conhecemos o nosso corpo, as sensações, as dificuldades, e normalmente, quem não tem o problema, vai te rotular de muitas maneiras. E às vezes, quando a gente está mais sensível, você ouvir uma coisa dessas, dói, machuca, piora a sua situação. Não leve isso em consideração. Tente conversar, procure escutar, ou procure pessoas que já passaram pelo problema que você está passando, ou que ainda passam, mas aprenderam a dominar de alguma forma, pra você se sentir acolhido. Porque cada vez que você escolhe, que você, desculpe, que você escuta, levanta, sai daí, você está com frescura, você é doido, você está querendo aparecer, e dá importância pra essas falas, mais triste você se torna, mais o seu interior se torna duro para aceitar as opiniões de quem realmente entende ou já passou por esses problemas. Se você não quiser se pronunciar, se você não quiser aparecer pra dizer que passam por esse problema, tente ouvir pessoas que já passaram em vídeos, ler livros, artigos, até que você chegue a um ponto que você assuma que você tem esse problema, e que você pode conversar com pessoas que já passaram por ele, que podem te contar experiências, que vão te ajudar a entender e aceitar a situação e continuar uma vida normal. Cada um tem os seus problemas, a sua situação, a sua crise de um jeito ou de outro, mas na verdade todos nós precisamos extravasar, desabafar e principalmente aceitar para aprender a lidar. Esse vídeo hoje foi mais curtinho, pra dizer que eu estou voltando, quem quiser conversar comigo pode ou dar um like no vídeo, fazer um comentário, mandar uma mensagem no face, fiquem à vontade. O que eu puder ajudar conversando, indicando, eu vou conversar. Se você quiser só desabafar, já é um primeiro passo, aproveite essa oportunidade, faça isso, faça o bem pra você. Certo? Um beijo pra todos e até bem breve, eu espero. Obrigada.